Oi galera, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento que você está assistindo esse vídeo. Esse é um vídeo preparativo para a nossa querida Aquarium, que vai rolar nos dias 23 e 24 de julho na Baixada Santista, nossa casa aqui, nosso local. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, hoje a gente chamou o Wagner, que é um dos cabeças da Aquarium, para dar um suporte para a gente, para contar alguns detalhes e falar um pouco melhor das ideias, do que a gente pode esperar dessa edição. Então quem está comigo também é meu amigo Eric, salve Eric. Boa noite Edu, boa noite Wagner, estamos aí né? Bora para mais uma. Então vamos lá, 23 e 24 de julho vai rolar Aquarium na Baixada Santista. Wagner, conta para a gente como é que surgiu a Aquarium, qual que é a ideia, a mensagem que vocês querem passar e o que a galera pode esperar dessa edição. Salve, primeiramente boa noite, queria agradecer o convite de vocês, estava participando disso. E a Aquarium foi liderizada por mim, pela Adriana e pelo Brando né? A gente sempre frequentou as festas e a gente sempre quis trazer um pouco de qualidade para a Baixada Santista, que a gente sentia que era um pouco refém disso. trazer uma festa open air com mais tempo de duração, trazer DJs que não costumam ouvir muito para cá, som de qualidade, então a gente começou, a gente está na nossa terceira edição agora, a gente começou com esse propósito e a gente está caminhando aos poucos, devagarzinho a gente vai conquistando o nosso espaço aí na cena né? Para mim, já é a festa mais conceituada da Baixada Santista. Sem sombra de dúvida. Que isso né? Diz que até sem jeito. Ah mano, é tipo, eu costumo falar mano, é meu sonho, tá ligado? Então tipo, eu faço por amor mesmo, eu gosto da cena, eu gosto de Trense, e Aquarium, eu não sei nem o que falar, tá ligado? Tipo, é minha paixão mesmo mano, de verdade. Pô, legal mano, eu falo para todo mundo também de boca cheia que a Aquarium é a queridinha da Baixada aí. Eu espero que tão breve aí, num futuro não muito distante, mano, vocês, tipo, estejam trazendo aí a galera toda, tipo, do Brasil inteiro para cá, tá ligado? Para curtir uma festa aqui na Baixada, no litoral. Com certeza isso vai acontecer, mano. Só batalhar bastante também, é legal. É mano, a gente faz, a gente, para cada edição a gente planeja bem, sabe? A gente começa o planejamento, às vezes até mais de seis meses antes de a gente anunciar o rolê. Então quando a gente anuncia a festa, a edição que está vigente, mano, a gente já tem tudo planejado. A gente já tem a nossa line up fechada, a gente já tem som fechado. O serviço que a gente vai precisar para executar o evento, tá ligado? Então é muito planejamento, mano. E como eu disse, é nosso sonho, então a gente faz por amor e a gente tenta fazer o mais bem feito possível, né? Falando então da data, horário, vai começar no dia 23, que é um sabadão. Qual o horário que a galera já pode começar a chegar, Vá? A gente vai começar dia 23, tá? Sábado. A gente vai abrir os portões às seis e meia da tarde, que o pessoal já ir se acomodando. E às sete horas vai ter um ritual de abertura. Um experimental muito bom com o Andinho. Live também, ele vai tocar por meia hora. Já vai preparar o pessoal para a sua, que vai ser esse rolê, viu? Boa. E falando do local, onde fica? Como faz para a galera chegar no local dessa edição? Esse local aí é ali em São Vicente, tá? Para você chegar, você tem que colocar no GPS Estrada da Paratinga. No final da rua, acompanhando a linha do trem, quando você chegar em cima da ponte, você já vai dar direto na portaria. É um local, como a gente pode ver aí no vídeo, é bem arborizado, é bem confortável, é bastante espaçoso. Tem a parte com piscina, tem a parte do bar que vai ser totalmente coberto. Então, a gente procurou um pico aí com a melhor estrutura possível para o momento. E foi aí que a gente encontrou o São Vicente, cara. Bem espaçoso mesmo. Bem verde, né? Bem verde. É muito bonito lá. Muito legal, hein, mano? E pegando o gancho aí também no local, que vai ser um baita local aí, muito legal, espaçoso. Nada melhor do que um sistema de som muito foda também. Na última edição que a gente esteve no ano passado, foi esse mesmo sistema de som. Foi muito bom. Assim, para quem não sabe, é a Power Bass, né? Eles vão ser aí os responsáveis por trazer a sonoridade da Aquarium, né? Oito subs e oito lines, o Wagner. O que a galera pode esperar aí, mano, do som? Oi, Tom. Mano, trazer Power Bass para cá já é uma realização, além de profissional, bem pessoal. Para mim, é o melhor sistema de som que eu já peguei em rolê. Já peguei outro tipo de sistema, né? Que tem festas enormes aí. Mas para mim, Power Bass não deixa barato para nenhuma, sabe? E a gente trouxe, o ano passado, a gente trouxe seis subs e seis lines aí. Foi a primeira vez que as Power Bass fostas veio para a região. E agora a gente trouxe oito subs e oito lines, né? Na última foi seis e seis. Primeira vez aqui na região que está vindo essa quantidade de som, as fostinhas. E o pessoal pode esperar que o som vai ter, viu? O som vai ter. Pode ter. Pronto, nossa. É, para acompanhar bem, né? Porque para essa edição a gente focou em uma linha de imagem progressiva, né? Então esses graves da Power Bass, nossa. Nossa, gostei do final, nossa. Nossa. Falando da decoração, a Pandora é um box que vai entregar o palco para a galera, né, Wagner? O que vocês estão querendo aprontar com eles? É, a Pandora, ela está com a gente aí desde a primeira edição. É o Andinho. Ele já faz parte da Aquário. A gente não vê outra equipe fazer a nossa decoração. A gente até falou para ele que se a nossa festa continuar crescendo como a gente almeja, a gente vai precisar realmente de mais gente para a decoração, mas o encarregado vai ser ele, porque o que ele fala é isso. Todas as edições ele sempre surpreendeu a gente. A gente não via projetos de palco e de tenda e quando chegava lá estava aquela maravilha montada. E dessa vez ele já mostrou para a gente um projetinho. A gente vai deixar surpresa o pessoal aí. Mas a gente vai ter uma tenda 20x10, bastante sombra e vamos ter um palco aí de uma altura de mais ou menos 6 metros de altura, tá? Para compor bem esse sistema de som aí da Power Bass. E iluminação? Quem vai fazer é a DGR. É, a DGR é o Daniel, né? O Daniel também está com a gente desde a primeira edição. Para mim não tem melhor na região do que ele. E ele está sempre com a gente, está sempre nos ajudando. O que a gente precisa, ele está lá. É um parceiraço mesmo. E o trampo dele é fino. Não tem melhor. É o Daniel. É o brabo. É o brabo. Uma coisa legal também que a gente vai ter na Aquaro nessa edição, espaço de cura. Olha só, vai ter yoga, roda de rapé e reiki. E aí? Ah, tem oficina também com reprogramação mental e psicodélicos. Esse eu estou curioso, hein? O que é esse tudo aí, Wagner? É, então, a gente vai ter espaço de cura, né? A gente sempre costuma trazer isso em nossas edições. A gente sempre procura dar essa atenção porque realmente precisa. Os responsáveis pelo espaço de cura são os Chichai Medicines. Está até o logo deles aí embaixo do cronograma, tá? Os responsáveis por ele é o Brendo. O Brendo, a gente costuma falar que ele é a parte gratiluza aqui da Aquario. É a parte mais calma, mais gratite. Então, ele trouxe, em todo evento, ele traz alguma coisa diferencial aí para o cronograma, né? Então, às nove, a gente vai ter yoga com uma instrutora, a instrutora Jéssica. Depois vem aí roda de rapé. Roda de rapé e reiki xamânico, né? É para o pessoal que realmente vai querer ali tirar um descanso, que vai querer, às vezes, parar para pensar alguma coisa. É bem interessante para quem gosta, né? O Brendo, ele é bem dessa parte mesmo. Ele não pôde estar aqui hoje, senão ele até conseguiu explicar até um pouco melhor para vocês, tá? E depois vem a oficina aí da reprogramação mental com psicodélicos, que vai ser meio que uma palestra, né? Então, a gente vai preparar um espaço legal, vai ter uma decoração bacana, um espaço de cura. Vai ter lugar para o pessoal ficar sentado ali, uns pallets, né? Então, o pessoal vai gostar bastante. E seguindo aí para o momento, acho que, mais aguardado aí da festa, a gente tem a timeline. A abertura dos portões aí vão ser às 16h30. Desculpa, às 18h30. E logo na sequência, às 19h, a gente vai ter uma apresentação do projeto Anderson 333. Ele é o projeto do Andinho, responsável pela decoração do evento. E além de fazer toda a parte visual do evento, né? A gente pode dizer. Ele vai ter aí a sua meia hora para mostrar um som totalmente experimental. Ele faz o projeto ali na hora, né? A gente já presenciou ele na edição da BSTV aqui em Santos. Lembra, Du? Acho que você vai lembrar. É muito experimental mesmo, som sério. É legal. Muito top. E... Introduzindo a noite aí, às 21h30, a gente tem o versus, o primeiro versus do evento, que é o Lactarius versus o Fire Dust. O Fire Dust é o Matheus. Ele já saiu no nosso projeto da galera. Menino muito dedicado, que manda uma sonzeira também muito boa. A gente tem vídeo dele no nosso canal. E tenho certeza que vai ser um puta set, porque ele tem uma seleção de tracks muito boas. Ele tocou na última Aquarium também. E vai ser muito massa o set dele. O Matheus e o Miller, que é o Lactarius. O Lactarius já é um projeto de live. Também é um progressive bem reto. Foi o que a gente pediu para eles. E o Matheus não tem o que falar, cara. O Matheus também tocou nas duas edições. É um moleque que eu gosto muito. Eu acho que ele tem uma sonzeira diferenciada. E logo, logo ele já está começando a produzir. E esse moleque tem muito sucesso, mano. Porque ele tem um ouvido muito bom para a música, né? E, é louco, o set dele embala bem. Então, ali você... Eu gostei bastante. Ah, a sequência, viu? Então, aí aqui, das 10h30, a gente continua no Progzão com o Zaytrex. Zaytrex, se não me engano, é de São Paulo, né? Capital. Zaytrex é. É, eu já cheguei a pegar alguma festa com ele. Não me lembro qual. Livezão e progressivo. Aí, também, a gente começa a chegar até meia-noite num Prog Dark, com o Brandy Haze, que é um dos cabeças aí da Aquaro, né? O Brandy. Depois tem Mizar, e a gente começa a entrar nas trevas com o Punk, a Omnia. E, às 3h da manhã, os maiores headliners do evento, que é o Inumano, que está com o Psycore. E essa sequência aí, Vale? É, essa sequência aí está... É para quem gosta, realmente, do Noturno, né? É, o Zaytrex ali, ele vem com uma linha de progressivo reto, mas puxado com um Dark mesmo, da hora. Um Prog Dark legal. É a primeira vez aí na região, a gente já vem conversando já tem um tempo. E ele vai abrir ali a sequência, né? Porque depois já vem o Brandy também, que ele vai vir com um Prog Dark bem obscuro, bem Dark mesmo. É, a Mizar também já é um Forest Dark, basicamente, né? É, ele é bem forte nessa vertente. O Punk, muita gente aqui da Baixada já conhece ele também, né? Vai vir com o Forest muito, um pouco mais rápido já, já preparando para o cara da noite, que é o Inumano, no caso, né? Quem gosta de dia noturno, quem gosta de Psycore, sabe que hoje é uma das referências que a gente tem aqui nacional, né? E conseguir trazer ele foi até um dos desejos da Adriana, né? Porque ela sempre quis trazer ele para cá e a gente conseguiu ir dessa vez, mano. E aí, só para fechar a madrugada, ainda tem, às quatro e meia, Dexter, né? Hitecão. É o Dexter. O Dexter é o Gabriel, né? Ele nem costuma mais tocar muito com esse projeto. Ele está abrindo essa exceção aí para a gente, porque eu soube pedir para ele, né? Falei, pô, cara, eu preciso de um Hitec. E você é o cara que eu sei que vai manjar para fazer essa transição, mano. E ele aceitou aí o desafio, né? Bom, e pegando para mim aí o melhor horário da festa, o horário que eu mais gosto de todo evento, a partir do amanhecer, vem o Goura, o projeto Gabriel aí que vai fazer uma transição bem avançada, né? Vai descer os BPMs aí e preparar a tarde para amanhã e a tarde para a galera, né? O Goura, o Gabriel, ele toca uma linha de Full Morning, né? Vai ser o responsável aí por fazer essa emblemática aí de passar a pista depois, logo na sequência, para o Fusionist, que também é um dos grandes projetos aí, revelações aí que está aparecendo bastante ultimamente. Pode-se dizer também que é um dos headlines do evento, né? Ele substituiu a Inegoa, né? Devido à viagem dela para o boom. E na sequência também, às 7h30, tem Intergalactic, 8h30, Infinite Sound e 9h30, o Brabo, o meu querido amigo de pista, gente boa, professor do Progressive, Zurg. Para quem não sabe aí, o Zurg é um dos integrantes do projeto Brabíssimo, chamado Space Travel também. Ele costuma fazer a pista do jeito que ele quer, no tipo de som, na curadoria sonora que ele tem. O Bruno é muito foda, toca muito bem, sem contar que além de DJ, é produtor. Eu acho que essa sequência aí, para mim, sem sombra de dúvidas, vai ser a melhor da festa. E aí, ô Wagner, o que a galera espera dessa sequência toda aí? Cara, você falou basicamente aí tudo, né, mano? A gente vai começar com o Bial mesmo, fazendo essa transição, né? Abaixando uns pouco o BPM ali para o Fusioniste. O Fusioniste, ele, cara, ele salvou a gente aí de último, porque a gente teve, infelizmente, esse contratempo aí com a Inê, que ela foi viajar. Mas o Fusioniste não deixa barato não, mano. Para mim, ele vai... Ele é bravo, velho. Hoje ele é um dos artistas revelações aí no Brasil, ainda mais na vertente dele, que não sai muito projeto, tá ligado? Principalmente BR, mano. Então, o Fusioniste, ele está se destacando nacionalmente já. E não tem o que falar, né, mano? Aí depois vem aí o Gabriel, com o Projeto Ter Galactica também. O Gabriel, ele está começando a produzir. Ele falou que vai ter uma surpresa aí no set dele, vamos ver. Vou estar lá na pista. Cara, mano, para mim, ele é um dos melhores projetos da Baixada. Englopando qualquer vertente que tem aqui, ele é um dos melhores projetos da Baixada. E um dos mais dedicados também, mano. Porque o moleque batalha para conseguir fazer os trampos dele. E ainda mais estudar a música, mano. Muito dedicado. Ele é muito enrolado, mano. Aí vem o Finito Soujo também, que é um projeto de sampa. Ela vai vir com uma linha de progressiva bem reta também, né? E o Zurg, como o Eric falou aí, ele é um dos queridos da Baixada. Ele está nascendo há mais de 10 anos. Sabe muito, mano. Sabe muito. Todo o rolê que ele já tocou até hoje, foi o mérito dele. Ele ensinou muita coisa para muitos da região. E continua ensinando, mano. A humildade sempre ali para ele. O Zurg é foda. Às 11 horas da manhã, meu companheiro. Começa a palhaçada. O Prog Zé Alcachorrada. Chute para o alto, arminha de água e tudo lá. Então a gente tem aí o Breezy também da Capital. Se não me engano, é a primeira vez que ele vem na Baixada também, né, Wagner? Não, acho que é a terceira que ele já chegou a vir, se não me engano. Ah, beleza. Então aí, Breezy, Delta Species e o New Gap. Que vão tocar essa linha do progressivo mais comercial. Vão tocar das 11 até ali, às 12h30. Que vão abrir os caminhos para voltar para o progressivo. Que eu vou te falar. Aulas de progressivo nessa tarde de domingo, né, Fabi? Com o Diamond e o Chibi. O Chibi tocou na última Aquário com o Versus com o Zurg. Gostei bastante. Tem vídeo também deles no nosso canal. E aí, Wagner? Essa sequência aí do Prog Cachorrada e do Prog Psytrance. Como é que vai ser? Ah, é... Sempre tem que ter um Prog desse, né? Eu sou suspeito de... Eu procuro fazer uma coerência na line. A gente procura fazer uma transição para nenhum público ficar perdido. E sentir menos o impacto possível. Porque a intenção é manter o pessoal na pista, mano. Entendeu? Então o pessoal vai passando o set. Eles vão gostando. Vai subindo os BPM. Depois vai descendo. E quando ele chega no Prog aí. Que formou o Prog comercial, né? O Pris está se destacando no estado de São Paulo. Está se destacando já em outros estados. E é um pessoal que o público da Baixada gosta muito. Quando a gente lançou ele assim, deu um rebuliço legal aqui. O Delta Space já é um artista da região. Também é sempre... Estourado também. Ele é. O Delta Space já tocou em vários lugares. Ele não toca mais na região, mano. A última vez que ele tocou aqui, se não me engano, foi em 2020. Foi na Abissoli, se não me engano. Ah, é o meu irmão. É. Então... Ele estava estourado no Nordeste, né? No Nordeste. Ele estava sendo estourado, mano. Tem track com o Lasmar. As track dele... Mano, é o Progressive aí. Que o pessoal vai... Uma hora e meia ainda, que foi uma surpresa. Que a gente anunciou que ele ia tocar só uma hora. Mas aí no online ele está com uma hora e meia. E... Vai preparar aí pro pessoal. O pessoal vai curtir muito. O som dele é realmente diferenciado nessa linha de Progressive comercial, mano. Logo em sequência aí vem o Nilgap, né? Nilgap, ele é um moleque que está aparecendo agora. Também já tem muita track boa. Bastante track com outros DJs, né? Que estão totalmente estourados aí. Já está batendo meio milhão de players nas plataformas dele. Então ele vem aí primeira vez pra região também, mano. Outro estreante aí na Baixada. Boa. E aí o Diamond e o Shib? O Diamond, mano. Vocês vão ver. O pessoal daqui não conhece ele. É uma linha de Progressive assim que eu nunca tinha visto. Nacional, tá ligado? Nunca, nunca. Ele é totalmente diferenciado. Já tem mais de dez anos aí de cena. De produzindo. Tocou na última UP, né? Botou pra baixo. Então a primeira vez que eu ouvi o som dele foi na casa dele. E caralho, quando ele me mostrou não parecia que eu estava ouvindo um track de DJ daqui, tá ligado? Eu pensei que eu estava realmente ouvindo um DJ gringo, mano. E me surpreendeu bastante essa qualidade sonora que ele tem, né? E o Shib? É... O Shib é o filho, né? Esse moleque aí. É um moleque que eu vejo muito potencial nele. Ele treinava sozinho. Tipo, do nada um dia ele chegou pra gente e falou que sabia tocar. Ninguém sabia, tá ligado? E quando o moleque tocou ele botou pra baixo, mano. Ninguém sabia. Ele faz os bagulhos escondidos e depois mostra pra gente, mano. Ele é muito esforçado. Ele já pensou em parar e eu não deixo, tá ligado? Porque ele é diferenciado, mano. Logo, logo ele tá começando a produzir também que eu já tentei no saco dele. Boa. É promissor também. O verso que ele fez com o Zurg na última quarta foi muito bom. Mano, eles nem tinham treinado. Foi bom sem treinar. Entendeu? Chegou lá e tocou, mano. Bom, e chegou um momento aí também crucial na festa. É um momento também não menos importante, não menos chamativo. Chegou a hora do slowly tocar às cinco horas no horário nobre da festa rave, né? Com uma linha de som aí que agrada a gregos e troianos. O offbeat clássico, né? Artistas, acredito eu que, como Fakes, Morten Granal, Kerox, toda essa linha de progressivo alemão, né? O slowly vai introduzir aí, vai fazer um set memorável na Aquarium. Já encaminhando-se para o final do evento, a gente tem o Cosmic Ghost também. E aí, Wagner? É, então. Vai vir o slowly aí às cinco da tarde, né? Ele vai estrear na região. Para quem não sabe, o nome por trás do slowly é o Bruno, né? Que é o projeto Dark, que é de progressivo um pouco mais Dark, mas é um prog Dark. Ele também já está bem conhecido, já tocou em bastante... O projeto Dark está bem estourado, né? Tá, tá, tá. Na região de São Paulo. É, então. Ele tocou na última Anomami, né? Ele está estouradasso. E aí é totalmente autoral o projeto Dark, né? Então as tracks dele são realmente muito boas. E ele está agora com esse projeto de offbeat, que ele vai vir aí ensinar o nosso evento. E eu não tenho dúvidas que ele vai ensinar da melhor maneira possível ali, né? Passando para depois o Léo, né? Que é o Cosmic Ghost. É... Eu acho que ele fica meio bravo comigo, porque eu sempre coloco ele para fechar o som dele. Mas é que, cara, o som dele para fechar a festa é o som que eu gosto de ir quando vou para a rolê, tá ligado? Porque fechar com o Prog Dark, você deixa a pista no nível. O pessoal quer ir embora ou não quer ir embora, sabe? Tipo... É muito interessante. E o Morling Meio ainda para ele brincar, né? Vai pegar o finalzinho de tarde... Boa tarde, comecei na noite, né? Na verdade, ali, seis e meia. É, o pessoal vai ficar gostinho de quero mais, né? Para a próxima edição aí. E a gente já vir melhor ainda. Bom, então, agora falando da nossa opinião aqui sobre a timeline, eu achei legal. A gente tem umas sequências, umas histórias bem concisas, né? Começando aqui um groove, um progressivo. E depois, na noite, a gente vai subindo os BPMs com o Prog Dark. Depois, entrando a galera do Noturno, indo até o High Tech. Para depois, com o Full Morning, né? Descendo gradativamente. Para o que a gente sempre vê nas festas aí, que a galera sempre curte. Que é o progressivo mais comercial. Cara, eu achei legal essa construção do Line. E acho que vai ser bem interessante. Bom, então, pegando o gancho aí no que o Edu também falou. Eu achei uma construção de Line também bem inteligente, né? Começa com o som mais agitado, querendo ou não. Fazendo a galera entrar em êxtase logo no começo do evento. E deixando a noite aí para quem realmente gosta de BPMs mais acelerados. Depois, abaixando os BPMs para o Full Morning. Para aquela transição para o Progressive. E finalizando o evento todo com o Progressive. Acredito eu que a maior parte do evento aí, o ápice, será a partir aí das nove e meia da manhã, né? Onde a galera já vai ter curtido, já vai ter levantado. Já vai estar lá no meio de novo, naquele bololô. Entendeu? Não, eu falo pra você. É surra de progressivo nessa edição. Com certeza. Acho que a Aquário conseguiu mostrar bem essa nova proposta aí do evento. Tenho certeza aí que, sem sombra de dúvidas, vai ser gigante. Vai ser muito legal, muito confortável. Aplicando aí da melhor forma, acho que o conceito que a Aquário quer trazer para a Baixada. Então, para a gente é uma realização, né? Cada edição que passa, a gente está conseguindo melhorar em alguma coisa. A gente sempre procura perguntar o feedback para a pessoa que vai para o evento, né? E a gente sempre tem um feedback muito bom no geral, né? A gente faz com amor, a gente é dedicado. Montamos esse Line, realmente, nessa edição a gente focou em um som de Progressive mesmo. Tanto que, basicamente, aí uns 70% ou 80% do Line é um som de Progressive reto. É para quem gosta. E cada edição a gente vai focando em alguma coisa. Pode ser que na próxima a gente foque mais numa linha de fulon. A gente não tem a cabeça fechada para essas coisas. A gente procura se adaptar. A gente procura entender o que está acontecendo no momento. Porque quem manda é o público, né? Então, a gente faz bem feito para o pessoal gostar e retornar no próximo. Última coisa rápida. E ingressos, Wagner? Como é que vai funcionar? A gente está gravando esse vídeo na sexta-feira, à noite, antes do evento. Mas para a galera que provavelmente vai estar assistindo esse vídeo logo para a segunda ou terça-feira, na semana do evento, ingressos, vai ter venda na portaria. Vocês já sabem essas informações? A gente está tendo a venda de ingressos ainda, tá? A gente está no segundo lote. A gente vai estender a... O valor do lote está a R$55,00. E como o 3 Amigos está sendo R$110,00. A gente já passou daquela cota que a gente tinha postado, que tinha disponível, mas a gente resolveu manter aí até quinta-feira, que é quando a gente fecha a portaria. Na verdade, as vendas antecipadas e a portaria, né? Aí só no dia do evento mesmo. A gente vai postar as informações, a gente sempre procura ser o mais transparente, postar tudo que o público necessita saber, né? E qualquer dúvida é só chamar a gente. A gente sempre procura dar uma atenção e responder aí o mais rápido possível. Bom, galera, então é isso. Passamos pelos pontos da Aquário. Espaço de cura. Falamos da timeline inteira. Mostramos o espaço, o som, o decoração. Baixada Santista. Você que é da Baixada Santista da região, meu filho, está fazendo o que você não vai para a Aquário. Rola na Aquário, dias 23 e 24 de julho, em São Vicente. Bom, vou ficando por aqui. Eric, é contigo. Dá aquele salve. Bom, fazer, reiterar o convite aí para a maior festa de Psytrance aí da Baixada Santista. Um evento que tem uma proposta muito gostosa, muito família, né? É de uma crew dedicada. Os meninos fazem com amor. E para quem gosta de música, boa. Para quem quer tirar um domingo diferente, num lugar bonito. Vai para a rave, é simples. Dia 23 e 24 de julho, Aquário Festival, em São Vicente. Wagner, tapete vermelho é seu. Queria agradecer a vocês aí pelo convite, por abrir esse espaço para a gente falar um pouco mais para o público o que é Aquário, né? Por que a gente veio, qual é a nossa proposta, qual é a nossa intenção com essa edição. E eu espero todo mundo lá. A gente faz o nosso melhor. O evento vai estar lindo, a decoração vai estar linda, o sistema de iluminação vai estar absurdo. O som nem preciso falar, o line-up vocês vão ter bastante surpresa. E eu espero vocês dia 23 e 24 de julho, ali em São Vicente. Valeu. Bora. Bora, galera. Se você curte esse tipo de vídeo, manda para os seus amigos, se inscreve no canal, curte, que aí você vai fazer o YouTube entregar esse tipo de vídeo para a maior galera, meu parceiro. Manda lá, manda lá. Valeu, rapaziada. Valeu, Wagner. Valeu, Eric. Vem, Aquário. Vem. 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 Vem.